Ah, tudo da hora. Ah, e não vieram as peças, Ludger. Aqui, ó. Pedi as peças que não vieram, não. Aí é a bala. Será que eu vou ter que pedir, tipo, agora e ficar... Não, mas não precisa pedir agora, não. Eventualmente a tua peça vai ficar uma merda de novo e tu pede, pô. Ah, tá. E, Jota, tu quer informação, Jota? Tu quer informação? Pô, Jota, eu te garanto que não sou eu dirigindo o seu carro, irmão. Tu quer informação, Jota? Qual informação? No Mundial de Construtores, estamos a dois pontos da McLaren. A gente vai buscar. A gente vai buscar esse... Tem que buscar o quarto lugar pra raiz. Pista cheia, inclusive, hein. Caralho, Jotinha. Tu tá fazendo agora? Boa, tô. Pista cheia. Pistachei. Tô puxando o botão aqui na frente de Jerão, hein, cara. Então vai dentro, então vai dentro. Eu não quero estrapalhar, não. É, eu acho que vai Jerão começar a volta rápida agora. É, eu vou ser o último. Eu vou ser o último a começar. Cara, que chato. Esse chat me surpreende, às vezes. Ô, Dorival, mas foi nessa época, pô. O que levou a crise do apagão foi justamente a chuva. Ô, Dorival, foi nessa época. É que ele não meteu o bom de coito, né? Ô, Dorival, tipo, você tá respondendo o cara chamado Dorival Júnior Bom de Coito no chat. Ah, mas aí eu nem vi o resto, eu só vi Dorival. Ô, Dorival! É igual o cara que se chama na minha live Chu Underline Passeios, tá ligado? Ah, mas aqui eu... Toda hora na live metendo... E aí, Chu Passeios? Não sei o quê. Eu meto o nome completo aqui. É Pikachu Day. Não, mas é que você abre a live meia-noite. Eu não quero, às 18 horas, fazer um amigo de 13 anos ler um idiota de 30 e poucos gritar Chu Passeios na televisão. O Júnior é responsável, entendeu? Não, tem lá. Tem vários. O chat do Alan tem a dupla de Capivara, né? A Capivara Solitária e a Capivara Adiós. Pô, tem o piroquinho de Gabigol lá. Mas aí é de boa, pô. Esse aí é de boa, tá ligado? Agora, arroba bandido da casa do Shape Arts. Esse é pico. Pô, por exemplo, tem... O bandido da casa do Shape Arts. Pô, por exemplo, tem um cara que tá na minha live que é comi a sua mãe. Não, dá um minuto. Tipo assim, até antes das 10, eu não consigo ler o nome desse cara em voz alta na minha live e as pessoas acharem que eu tô falando de alguém. É. Então eu falo, e aí, comi. Beleza, irmão? Tamo junto, é nóis, tá ligado? E aí, comi. Pô, esse bandido da casa do Shape Arts me intriga muito porque tem um underline no nome dele. Lembro que uma vez acabou a luz do meu bairro e caiu um cavalo no canal. Ó, o Jota, no final dessa volta, mano, não se preocupa se você errar, velho. Porque você parou o carro duas vezes no mesmo lugar, que foi nessa curva aí. Então, faz a volta. Nossa, aqui acabou, velho. Aqui já foi. Mais quatro, desce. Mas o Jota treme que é f*** que pariu. Esse era o momento de algo a te falar isso, não. Mas o Jota tá bem. É porque essa volta que você fez agora, era pra descer da primeira. Sim. E aí depois você ia evoluindo, tá ligado? As suas duas outras voltas foram melhores que essa, inclusive. Porque você parou o carro. Já fiz uma grande curva do S. Tirei tudo. Caralho, estou passando tirando tinta, filho. Lembra da salsicha, hein. Respeita a salsicha. Caralho, queijo. Não, calma. Bom. Muito bom. Vai, 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 vai. Aí, ó. Ai, ai. Fechei em segundo. Eu falei, pô. Tu tirou um décimo no final? Nossa, eu fiquei zero... Ah, não. O Russell fez um vinte e oito um. Mas eu fiquei na frente do Hamilton com essa volta aqui. Sim, tu tirou um décimo no final, pô. Isso que eu comecei mais 0.4 no primeiro setor. Setor horroroso. Dá pra ter feito um vinte e sete ainda. Marquei de lá, busquei. Eu tô adotando um gato. Eu barquei de lá buscar, mané. Sete da manhã com o cara. Qual vai ser o nome do gato? A cara do gato. Teiton? Se o nome do gato for Teiton, aqui acabou. Não, não vai ser Teiton, não. Ah, ainda bem. Bota de Robertão, porra. É gato, inclusive. Fêmea. Jota. O cubo mágico. Pô, vai se foder. Essa aspas foi surreal. Fodeu, fodeu. Vamos embora. O búzio não é normal, não, velho. Não é, mano. Prepare-se. É a hora do sacote. O cubo foi pra dentro, né, mano? Vou foder eu ter essa largada. Comecei de vermelho, Ludiero. Tá, calma, calma. Calmou, calmou. Nossa. Beleza, Jota. Beleza. Olha. Calmou. Ele tá vivo. Fica aí. Fica aí. Uma bateriazinha agora, o Mild. Isso. Boa, 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 boa. Fica aí. Fica aí. Ele não pode te fechar. Só parou de usar a bateria muito cedo. Ah, achei que eu tinha agachado muito. Não, não. Primeira volta é escaralhado. Todo mundo perto, você tem que aproveitar. Eu fiz merda, chat, nessa... Acho que eu fiz não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Beleza. Aquela tiradinha de leve só pra fazer a curva e vai. Vai lá na zebra. Vai lá na zebra. Olha, olha como é que ele foi. Você vai junto. Não, não é, mano. Sim, sim. Você vai junto. Sim, sim, sim. Pode usar. Mano, é muito duro que tá o grid inteiro de macio, cara. Alguma coisa bugou muito foda no jogo, velho. O jogo inteiro. Box? Caralho, chama ele pro box. Não, é porque a estratégia do Alan era uma volta de macio e depois colocar médio e médio e médio até o final, entendeu? Entendi. Depois você coloca naquela paginazinha lá, Alan, enquanto você conseguir, na paginazinha do pneu. E fala quando chegar na paginazinha. É lógico, Ramon. Tu fica escrevendo em capítulo aqui igual um idiota. Acho que eu passei dela, né? É a segunda página. Ô, Jota, você tá com o pneu pior do que a dos caras, então não se preocupa muito não, mano. Tenta fazer o seu. Quando você conseguir, ô, Alan, você vai tentar ir na última opção e ver se você consegue trocar aquele pneu vermelho por um branco, o duro. Olha o que tá aparecendo ali, mano, pro Alan, cara. Janela da parada. Volta 4 bilhões e 294 bilhões. Não, não constego. É amarelo só. Só tem amarelo? Só. Amarelo e verde. Tá, então. Tá, você vai deixar o amarelo, então. Deixa o amarelo aí. Deixa nessa tela. Nossa, que volta tranquila, Léo. Falta pouca corrida. Ah, mano, mano. A salsicha ali me ferrou, velho. A salsicha aqui é cruel comigo, mano. Bateria aqui, olha o caralho nessa corrida, né? Cara, tem que saber administrar, tá ligado? Os caras são mais rápidos que você mesmo. Aí passa por fora o nosso aqui. O Westbrook. Calma, Jota. Calma, Jota. Você forçou aí, sacrificou toda a outra curva. Aí, ali não dá pra passar, não. Um pouco do carro a frente na zona de DRS. Deixa um pouquinho aí. Tá bom. É que esse cara não me passou ainda, mano. É que ele vai ter DRS agora, ele vai te passar, tá ligado? Mas fica na boa. Não quero fazer merda aqui não, velho. Acelera, pode acelerar, pode acelerar. Vai lá na zebra. Ó, olha o estante de zebra que tinha. Aí é a mesma coisa, ó. Você vai botar metade do carro, metade do carro na zebra. Vai, em cima da linha branca. Isso. Aí você tira e vira. Vai lá na zebra, vai lá fora. Isso. Dá pra fazer com mais carinho. Não, mas você fez bem. Vai, pode acelerar, pode acelerar. Vai na zebra. Isso. Porque agora ele vai ter DRS, tá ligado? Não deixei de passar. Fui de médio. É. Caramba, o Alan tá fazendo umas cruzadutas, velho. Olha lá. Quando você conseguir, você vai passar pra próxima página, beleza? Tenta ficar perto dele, Jota. Porque aí no DRS você passa, entendeu? Caralho, o Hamilton tá cheirando o cangote do Alan. Chegou muito. Na saída da próxima aí, o Jota, você usa um pouquinho. Tem que ficar permanecendo no VSR do Russell aqui, senão fodeu. Usa, 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 usa. Enquanto eu ficar no VSR do Russell tá tranquilo, tá ligado? Depois fodeu. É, dá pra defender. Vai lá na zebra, vai lá na zebra. Mas você foi bem na última volta. Mesma coisa agora. Bota o carro em cima da linha branca. No meio, no meio, isso. E aí solta e vira. Olha o Hamilton jogando nessa curva, velho. Você não tá indo lá fora, tem que deixar o carro ir lá fora. Você pode pisar lá no verde, tá ligado? É que você não precisa nem puxar. Se você não puxar, ele vai, entendeu? Eu tô freando em um momento. E na hora também eu tô freando, eu tô apertando muito o freio. Eu tenho que aprender a dar só uma capinha. Parou o Hamilton, hein? Quer dizer, o Russell, eu acho. É, porque o macio deve, teoricamente, durar só essas 4, 5 voltas mesmo, né? Você já tá com 23%. Só não sei se o médio vai durar 15 voltas, né? 13 voltas. Eu não sei se eles vão colocar pneu duro. Mas você não para agora, não. Não, tem que esticar, né? Tem que esticar esse macio. Minha curiosidade só é se os caras vão colocar pneu duro ou se eles vão alongar a parada com o pneu médio também. Vai querendo ver no radar se alguém... Eu acho que a inteligência artificial vai de duro aí. É, o que faria mais sentido pra mim também, tá ligado? Tipo, eles param do cedo desse jeito. Só vê o Russell na pista como é que tá aí. Então, mas não dá pra ver, né? Nem no seu radar, nem no do Jota eles estão aparecendo. Na hora que o povo parar aí, vai dar pra... É, o que é que eu fiz agora, hein? Beleza, já é uma corrida melhor. Eu tô achando... Eu tô achando, Jota, que se pá dá pra você voltar de macio também, tá? Porque se a galera largou de macio, se pá dá pra fazer macio e médio, médio e macio. Tá fácil não, hein, gente? Nossa, se o macio tá fazendo seis voltas aí, mano... Dá pro médio fazer umas dez, onze, tá ligado? Você acha que o carro tá escorregando muito, Alana, na série da curva? Começando a perder um pouquinho agora. O Alana gastou bem mais o pneu do que o Jota, né? Ah, mas é que o Alana tá de macio e o Jota tá de médio, né? Ah, verdade. Nossa! Fica por aí que ele não te passa. A bateria tá safe? Tem isso aqui que eu tenho ainda ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Não tá tão safe, não. Mas essa pista é uma pista rápida também, tá ligado? Mas não tá crítico, não. Tá de boa. É só dar uma segurada. Difícil, mano. Tu percebe que quando tu faz a curva, o carro... Tipo... Fica muito devagar, mano. Deu merda, hein? É muito mais do que o necessário. Não, calma, mano. Calma, pô. O cara tá de DRS. Ai! Pô, tu tem que ter um controle muito forte, mano. Faz o que deu merda agora. Não, não. Vem não usar bateria. A traçada é muito certinho. Já achei que é foda. E era o Ocon, mano. Se eu soubesse, eu tinha fechado ele. Eu tô de boa, mano. Não, você tá fazendo uma corrida boa, Jota. É que a questão do pneu realmente foi desarro o que aconteceu, tá ligado? Mas se eu me mantém as quatro primeiras, tá ótimo pra mim, mano. Ó, o George Russell fez o melhor voto. De duro, eu acho que ele não tá, não, velho. Eu acho que eles tão fazendo macio e médio, tá ligado? É, provável. Macio e médio, médio e macio. Mas ele fez uma rápida. Mas ele fez uma rápida. Mas ele fez macio, então... Cara... É que no caso, os macios agora estão... Não, eu sei, mano. Gente. É que o macio nesse Fórmula 1 tá meio estranho. É, o Russell tá de macio, porra. Tá atrás do Jota. É mesmo. Ué, o Russell tá fazendo macio e macio? Ele vai pra três parada, então. Então ele vai ter que parar de novo. Tá atrás do Jota. Ele vai fazer macio e macio e médio. E o Verstappen também tá de macio. Quase tem que eu passe meada. Segurei. Eu acabei de ver. É, 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 eu acabei de ver. Próxima, para ou, Jero? Você vai parar na próxima. Poderão fazer três paradas, então? É, sei lá o que eles vão fazer, mano. É, porque não pode ser mais rápido. Se o jogo bugou e vai deixar um pneu só. Meu Deus, quase que eu girei o carro, mano. De bobeira, de mulher. Tá muito ruim o pneu, ô Jota? Não, é assim. Agora deu uma giradinha a mais, mas antes eu não tava sentindo tanto ruim, não. Só que a macia se meia mesmo. Tá, o que eu preciso saber de você é o seguinte. Você acha que você consegue dar mais algumas voltas com esse e colocar o macio? Ou você prefere colocar o duro para ficar, tipo, safe até o final? Acho que eu consigo, mano. Tipo, parar na volta 10, tá dizendo? Mais ou menos? Você pode parar na volta 10 e colocar o macio. Você vai terminar com o pneu no arame, mas dá. Ou você pode parar, tipo, na outra volta e colocar o pneu duro e ficar mais safe até o final, tá ligado? É, é porque eu sinto que o abalo do pneu macio, ele me abala mais, mano. Tipo, assim, eu consigo controlar menos o carro quando o pneu macio tá desgastado que os outros pneus, tá ligado? Acho que isso deve ser óbvio. Porque, assim, ninguém vai colocar o pneu duro, tá? Então você vai ficar com o pneu bem pior que o resto. Para agora, para agora, para agora, Jota. Sim, você sim, ó lá. 45 de pneu, mano. Confere a página, lá. Confere a página, lá. Confere a página, lá. Confere a página, lá. Esse tá no médio. É, tá no médio. Não. Não, Alan, página, Alan. Mais um. Não vou nem pensar em pegar esse cara, mano. Quase que o caralho aqui, mano, essa porra. Passei pela grama e o cacete. Com medo dessa página aí. Tá, se você quiser colocar o pneu duro, Jota, para ficar mais safe, você pode parar na próxima. Tá ligado muito nas tubas? Para mim é muito difícil aquele setor ali, galera. Eu não consigo correr bem aquele setor. Mas aí, tipo, mano, com dois macios eles vão parar quando, velho? De novo. Mano, o que que eles vão fazer? Eu não faço ideia, mano. Achei que o jogo bugou absurdo. Vai parar na décima sétima volta. Beleza. O jogo não bugou o Alan. Colocou o pneu médio. Legal. É isso, Alan. Eu não vou ter... Aí pro final, Alan. Fala, fala, Jota. Eu com o pneu duro eu não vou ter uma vantagem dos caras que vão parar mais uma vez, não? Sim. É que a gente não sabe se o jogo bugou e os caras vão parar de novo ou não, entendeu? Se os caras pararem de novo, você vai estar bem pra caralho, porque você não vai parar mais, entendeu? Você está na frente do Russell? Olha lá, o Russell parou. Agora, então, agora, em botão duro? Então pode parar. Pode parar. Pode parar e colocar pneu duro. Então confere pra mim. Pera aí, gente. Deixa eu falar aqui rapidinho. Confere pra mim, Jota. Terceira página do Bolinha. Confere esse tap-nel duro. Ó. Beleza. O Russell já parou de novo. Caralho, mano. Ele perdeu a volta com coisa e parou. Pô, ele vai fazer outra com macio. Ele vai fazer... Nove voltas com macio, mano? Eu estou falando, mano. Apareceu aquele extint bugado do Alan que tinha macio, 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 um monte. Bugou. Será que vai participar que vai fazer aquela estratégia? Isso, as estratégias dessa corrida bugaram pra todo mundo. A diferença é que a gente consegue fazer manualmente. Eles não. Eles vão fazer a estratégia merda lá. Quem estava de médio, por exemplo, provavelmente não vai parar nunca, sabe? Vai fazer tudo de médio e vai tomar DQ porque não parou. Igual aconteceu em Mônaco lá com não sei quem. Acho que foi o Pérez. Eu acho que eu acho. Eu tenho que parar sempre. Entra, entra, Jota. Entra. Pelo menos uma vez por corrida. Se não for chovendo, sim. Você é obrigado a parar e usar dois pneus diferentes. E trocar outros jogos que eu tenho. comprando a FIA. Se tivesse parado antes do Alain, mano, ia ter dado bom, mané. Ou tô maluco hoje? Não, tu não podia ter parado antes do Alain. Eu ia pegar todo mundo... Não, ele poderia. Ele poderia ter parado uma volta antes do Alain e ficaram de pneu duro. É que a gente não sabia se os bots tinham bugado ou não, saca? Ah, tá ganhando pelo sentido do Alain e eu queria ficar mais tempo no macio do que o Jota no meio. Então, mas é porque eu teria parado antes, eu ia passar os caras na hora que eles estão parando pela segunda vez, entendeu? Acho que ia ser isso, mano. Não, mas você tá bem, mano. Você tá bem. O De Vries atrás de você tá parando de novo. Obrigado. O Russell tá longe. Não tão longe. Não tão longe. Mas se for aquela estratégia lá, o Russell vai parar de novo, mano. Se for aquela estratégia lá, o Russell vai parar de novo. Nossa senhora, Jota. Não trouxe, não veio não, shape. Não, mas é isso aí. Quando sai do box, o pneu sai ruim mesmo, mano. O duro aí. O duro é duro, né, mano? Agora você deixa naquela... Deixa naquela terceira página lá, o Jota. Só pra gente ir monitorando. Deixa nessa página aí. Não pode nem usar energia, mano. Não, você tá bem. Curioso pra ver o que vai acontecer, né? Vai perceber, Jota, que até uns 20% o pneu vai estar de boa. A partir dos 20% ele vai começar a perder um pouco, tá ligado? Então até os 20% você vai, né? Cara, tem uma galera no macio que não parou até agora, Lodinho. Tá bugado. É, mano. Mas aí o pessoal falando, faz o seu, tá ligado? O jogo bugou mesmo. É a mesma coisa você, Jota. Tipo assim, o Russell tá atrás de você, de pneu macio. Ele tá cheirado, mas aí foda-se, tá ligado? Tipo, se ele não colocar outro pneu, ele vai tomar DQ, saca? Então, tipo, foda-se. Se ele tiver de passar, você deixa ele passar e foda-se. Eu não acho que vai todo mundo tomar DQ, não. Porque em Mona, com o Piastro, ele termina no pod sem fazer parada, tá ligado? Aí vai ser mod de colate. Não, sim. Mas aí, porra. E aí, esporte, cheio de game, né? Perfeito. Aí, ó. O Russell tá parando de novo, Jota. Caralho, moleque. E o Vestabers também. Pode ver que quem não vai tomar DQ... A galera que tá na frente do Alan tá parecendo que não vai parar, tá ligado? O Alan do Norris está fora daqui. Tá todo mundo no box ali, ó. É, é a pista de Silverstone, né, velho. É isso que ela faz. Não duvido de vocês pegarem o 1-2 aí, não. Não, porque eu acho que os caras... Ó, os caras tão parando? É, pô. Todo mundo parando. A Aston passou. Mas a Mercedes só parando. Não vai. Mas quem que tá em primeiro, mano? O Alan tá em nono. Tô em nono, tô em nono. Mano, eu vi muita gente parando ali, né? Mas tô tirando o tempo. Mas eu acho que quem tava parando tava atrás dele. Não tava na frente, não. Primeiro é o Alan Ferraz. Se eu tô aqui, é... Verdade. Eu vou esquecer se eu tô no aqui. O Alan Ferraz ali é o quê? O Alan? É. Quem tá em primeiro é Mercedes. Não. Parece só uma Mercedes. Cara, ninguém na minha frente parou, mano. É lá na frente. Lá na frente o carro. Não, a outra Mercedes é o Russell, que tá muito atrás. Não, não. Tem um carro lá na frente. Eu não sei se... Deve ser o Hamilton sem parar. Então, a bolinha da Mercedes azul é o Russell. O Hamilton é a bolinha azul que tá com outra bolinha azul perto. Então, mas e a bolinha azul do Russell? Tem um carro na frente dele. Não, pô. Ele tá sozinho no mapa, cara. Cara, sabe o que eu tô achando, Gerard? Vamos bugar. Não, o Russell tá sozinho no mapa. Eu tô olhando pro mapa agora. É Hamilton P. O Russell tá sozinho no mapa. Eu tô achando que vai bugar e não ganha a corrida do gênero. Não, mano. Mas aí não tem o que fazer, cara. A gente fez o nosso, tá ligado? Se eles tentassem bugar o jogo também, era capaz de o jogo te punir, saca? Não, é a pessoa que tá fazendo box agora. Eu tava falando dele. Quem tá fazendo box agora não é a Mercedes. É o Hamilton. Não, mas eu não tava falando de Mercedes. Tava falando que tinha alguém na frente, entendeu? Ou muito atrás. Então, o Russell tava sozinho, pô. O Russell tá retornatário. Aquele ali não é o Hamilton. E faz a melhor volta, o Russell. É o Hamilton, mano. É a outra bolinha, assim. Cara, eu buguei total nesse mapa, velho. Tô completamente... Não, não. Dá pra entender o mapa, tá ligado? É porque os caras não pararam e o Alan parou. Agora, o pneu tá ficando ruim dos caras não, mano? Não é possível, velho. Cadê esse pneu que não desgasta 100% dos caras lá da frente? Ah, mano. Mas aí, se o jogo bugou, tu não sabe se bugou o pneu e o cara não tá desgastando. Se bugou... Tá ligado? Você não sabe. O Sainz tá parando. O Sainz tá parando. Usa um pouquinho na saída dessa daí. Beleza. Já ganhou a posição do Sainz aí. Tipo, na sua frente, Sard, gente, Ocon, esses caras eu acho que eles não pararam, tá ligado? Não, eu tenho certeza que eles não pararam. Ou até eles pararam, mas colocaram outro macio, tá ligado? E aí, eu não sei se eles vão parar de novo. Não, não tem como eu ter parado pra ficar na minha frente, não. Tem, como você parou também? É, mas eu tava na frente todos, pô. Mas eles estavam com dois instintes macios, né? Não, é impossível. Confia. Tava mais de quatro segundos na frente do quinto. Quando tu parou, quem tava na sua frente? Só o Hamilton? Hamilton, é... Hamilton e o... Acho que as duas... Tá, vai, RBR. RBR, RBR, RBR. Hamilton não tem como ter parado e tá em primeiro ainda. Hamilton, RBR. Verstappen e Pérez, eu acho. É isso? Não sei. Verstappen parou. Verstappen tá lá pra trás. Aí é foda. Calma, 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 Jota. Calma, Jota. Calma, Jota. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Ou era duas Ferrari, não sei. É, como é que eu perdi o carro assim de uma maneira tão fácil? Leclerc, Leclerc, Leclerc. Tô fazendo uma corrida adulta, eu tô gostando, mano. Tá de boa. É que o Raymond tá fazendo uma corrida da vida dele, pô. Sargento Box agora. É, Sargento Box. Então, ó, na saída daquela lá de novo, você vai usar um pouquinho. Depois faz essa daí, ó. Fez essa, usa. Pode usar. Pode usar, legal. Pode parar. Cara, olha os carros que estão na frente, Albo. Do quinto ao nono. Duas Williams, uma Alpine e uma Alpine. Cara, você tá só cuidado da bateria, tá, Jota? Que a sua tá no limite, chama. Pior que eu não tô nem usando, mano. É, mas aqui... E claramente o pior carro deles aí é a Ferrari. Você não tá usando agora, mas aí você brigou com a galera, você usou um pouco mais, entendeu? Ó, o Russell tá parando de novo, saca? Pô, que bizarro. Tá muito bugado. Muito bugado. Que isso, mano. E essa é uma parada lenta de box. Uma galera parou agora. Uma galera parou agora. Será que essa parada, tipo, só um do time, tipo... E tipo, assim, na corrida toda? Não sei, mano. Já desisti de tentar entender, já. O Hamilton não parou. O Hamilton não parou. E tem uma bolinha junto com o Hamilton, que eu acho que é do Paris, que também não parou. Não, o Paris... Ô, Ludira, eu vou te falar. Quem tá na minha frente não parou, 100%. Todos. É o Alonso ou o Stroll que tá com o Hamilton? Todos na minha frente não pararam, todos. Não, tudo bem, mano. A gente tava vendo quem tá parando agora, tá ligado? Tipo, o Sports. Eu só não entendi o sentido de o que tá acontecendo. Nada, não tem sentido. O sentido é você não tentar entender o sentido. Isso aqui não tem nada de base também. Não, pior que não. É que eu tô tentando falar mais baixo por causa da... Pra não acordar o povo aqui. Pra não acordar o Joboso, né, mano? É, tem que ter respeito com o cara, né, mano? Não, Joboso. Dormiu de ver. Fala, pô. O Joboso vai sem a concentra, velho. Não, não dormiu. Tchau, Joboso. Bom dia. Não precisa gritar, JJ. Calma, Joboso. Calma. Boa. Certo. A diferença à frente é de... E o Ships se diverso. Diver, Ships se diverso. Pera, pior que eu não precisava forçar, mas vou ter que forçar no Con. Não, não precisa, mano. Não precisa. Porque se pá vai bugar, ele vai ganhar a força mesmo. No bug. Não, tudo bem, mano. Mas aí se você forçar, você corre o risco de você se fuder. Tá. Porque o seu Bruno tá com 26% já. Você correndo normal, você tá chegando nele. No médio, ele dura quanto tempo? Quantos por cento? Ah, não tem um bagulho fixo não, tá ligado? É que a parte de 20, ele começa a dropar um pouco, saca? É até onde tu consegue controlar a banca. É, mais ou menos isso. O Jota, você tá bem exaço também, só manter aí, tá ligado? Só manter suave, fica aí. Nessa salada aí, eu poderia ter pegado uma posição melhor. O Jota tá bem suave e é torcedor. O Jota tá com 46 segundos. As posições que vocês não ganharam ainda, é porque os caras não pararam. É assim, é. Sim, mas qual que é o problema, Sheik? Eles correram em Mônaco, o Piastri não parou e não foi punido. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, assim, existe uma chance do Alan terminar em sétimo e ganhar a corrida, porque todos os seis da Fensteria vão ser punidos. Existe a chance de ninguém ser punido. A gente não sabe o que vai acontecer. E era honesto, né? Não, sim, sim. Eu digo, tipo assim, eles não tinham o que fazer, tá ligado? Não tinha como... Não, não tinha. Bugou totalmente. O Jota, a mesma coisa. O Jota tá em décimo, mas uma galera na Fensteria não parou. Ele pode terminar em décimo, ele pode terminar em segundo junto com o Alan, saca? O que seria honesto pra arrancar um sorriso do meu rosto? Honestíssimo. Eu tô por isso aí, Jota. Por esse destino. O Daniel, eu tô fazendo aqui minha estratégia honesta. Caralho. O Daniel se perdeu no chat. Se perdeu muito. Se perdeu muito pra caralho, sim. Ele tá muito puto. Puto com o quê? O outro. O outro mandou calma, boi. O absurdo. O absurdo. Não, eu entendi. O cara não entendeu que, mesmo assim, tá plausível dos caras ganharem com o bug, tá ligado? Sim, 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 sim. Eu entendi que você quis passar o cara pra não depender do bug. Exatamente isso. Eu não quero depender do bug. Eu entendi. Sim, mas eu acho que é mais arriscado você, tá ligado? Você vai passar ele na boa aí, ó. Então, não precisa forçar, tá ligado? Passar aqui não. Não precisa passar agora. Agora não. Na próxima. Ó, depois da segunda curvinha pra esquerda aí, vai ter um DRS. Você sai de bateria e passa ele. O Daniel, calma, cara. Calma, calma. Depois dessa daí, ó. Vai de bateria. Vai, vai, vai. Pode ligar, pode ligar. Aí, ó. Pronto. Tranquilo. Desliga e vai. Valeu, valeu, valeu. Nossa diferença com o carro da frente é de 5.6 segundos. É isso, mano. Agora tenta cuidar um pouquinho desse pneu, porque ele tá 35% e você tem uma volta e meia ainda. Calma, a gente tá lá ainda, tá ligado. Boa pista, Silveston. Boa pista. Boa pista, excelente pista, pô. Silveston é boa pra caralho, mano. Silveston é boa pra caralho, mano. E aí, que chato, só tem maluco. Danielzão. Danielzão, meu rei. 4 e 12 da manhã, mano. Não tem porque eu tô estressado desse jeito agora, não, mano. Faz um cafezinho aí. Calma, velho. Ele joga a fita tudo. Tá ligado? Com calma, galera. Fica tranquilo aí. Resolve um cubo mágico aí. Botas parou. Botas parou, hein. Danielzão, em busca da ponta, Danielzão. Bora, meu rei. Vai tranquilo, Alan. Vai tranquilo. O Botas parou, faltando um. Vai tranquilo. Geral parou. É isso, pô. Meu Deus, o Alan vai ganhar corrida. É isso, pô. Vai tranquilo, vai tranquilo. E aí? E aí o quê, pô? Vai tranquilo, caralho. Cara, o Hamilton não parou, velho. Não, é que ele foi de classificado. Olha, todo mundo aí, ó. Não, foda-se, mano. Segue o teu. Mas, pô, ele desclassificou lá no meio da corrida? É, porque não parou. É porque se o cara não parou até a penúltima, se ele abre a última e ele não parou, ele não pode parar mais, entendeu? Jota, plays em segundo. Que beleza, Jota. Vamos, caralho. Que bonito, Jota. Que bonito. Jota, 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 Jota. Só cuidado, porque os caras que não pararam vão bugar no meio da pista. É super high, Jota. É super high. Então só cuida pra você não bater em ninguém. Cuida pra você não bater em ninguém. Clipa. Clipa. É super high, Jotinha. Pare, pare as contas. Pare as máquinas. Stop the couch. Stop the couch. Eu falei pra você que a nossa história ia chegar, Jota. É pra você sorrir, porra. A nova high comprou o sistema. Comprou a mafia, filha da puta. Bota o sorriso nesse rosto aí, Jota. Que a super high chegou, porra. Pelo amor de Deus, o Thiago Life. Ele vai se foder, mano. Cara, eu tô no entretenimento. Dá, dá. Eu ia de ralo. Eu ia de ralo. Pode soltar, tem uma vitória. Pode soltar. Pode soltar. Pode soltar. Que beleza! Vamos, caralho. Você tá louco. Moleque, todo mundo escrascar. Os pilotos do dia, Nick DeVrisso. O Jota saiu de 19 para segundo. O Jota saiu de 19 para segundo. E o piloto do dia foi o DeVrisso. O piloto do dia foi o DeVrisso. Cara, dobradinha da... Olha o homem aí, porra. Tira em todos os prints possíveis, velho. Cara, que coisa linda, Jota. Pode? Que coisa linda, Lolo. Imagina a carinha do Gunter agora, o Lodiero. O Gunter agora tá eufórico, porra. Mano, quem não tá agora emocionado no cinema, Lolo é maluco. Não, não. E o melhor sentimento, sabe qual é? É o sentimento... Não, o melhor sentimento é o sentimento de que a gente não fez nada de errado. Nada de errado, velho. Nada de errado, mano. A gente só correu a corrida. A gente contornou as adversidades de forma honesta e foi até o final. Não batemos em ninguém, não rodamos ninguém. Nenhuma asa quebrada, nenhuma punição. Nenhuma asa quebrada, perfeito. Aquele meme lá. A festa é nossa, Lolo. A festa é nossa. Os sete asterisco, Lima. Valeu. Quanto tempo não tem duas bandeiras do Brasil no pódio? Cara, tem bastante tempo, mano. Eu acho que a última vez... E no setenta e sete, tá, Jota? No setenta e sete. Pra muitos que duvidaram. Caralho. No sete e sete. Mano, olha as paradas dos nossos concorrentes, viado. Quatro, 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 dois, um, um. Não, os caras vão achar que, de fato, vocês tacaram pra, tipo assim, nível trinta, tá ligado? Moleque, passei o Pérez. Tô em quarto. E a equipe tá onde? E aí ele vai confirmar que tá no trinta. A Raiz é top quatro dos construtores.